Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos começando mais um vídeo aqui Se minha voz estiver um pouco diferente é porque eu tô um pouquinho ruim na garganta né Mas tá tranquilo, vamos continuar aqui Qual que é o meu objetivo hoje mano Saca essa moda aqui tiozão Tipo isso não Não sei como é que tá o título da Life, mas eu tô querendo pegar um carro novo Um carro top, tá ligado? Um carro que seja caro, por quê? Eu queria pegar um L Só que ninguém tá querendo que eu pegue um L né Pra ninguém não assim, a maioria não né Então vamos pegar um carrinho massa velho Porque senão esse dinheiro vai ficar parado aí E a gente não vai fazer nada com esse dinheiro Então vamos comprar uma coisinha, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui na loja de carro Vamos ver aqueles carros caros pra caramba E vamos ver qual que é o melhor velho Tem uns carros aqui que vocês estão ligados que o bicho é louco né mano Então a gente pega um carrão, tá ligado? Que aí quebra qualquer coisa Se ficar ruim, carro não, a gente pega e vende o carrão, não tem nada a ver não É fácil vender os carros Carro caro é fácil? Não é Mas a gente vai ganhar uma grana ainda velho Então bora, vamos dar uma olhada aqui Vou visualizar carro Só vou olhar carro caro, ó Esse aqui é 2 milhões Um Audi Audi R8 2 milhões Audi R7 Esse aqui é baratinho, não quero isso Baratinho entre aspas né mano Mas vocês estão ligados que eu tô falando Caraca, 6 milhões e meio esse carro aqui velho 6 milhões e meio Esse aqui já é um pouco mais caro né mano Olha isso Que isso jovem Vamos dar uma olhada em outra hein Ah, esse aqui 100 mil Essa Ferrari aqui tá 2 milhões 150 mil e 500 Essa Ferrari Essa aqui é a 599 GTO mano Malandro Essa Ferrari Olha o motozão Que isso, vamos abrir o capu Agora a parte da frente Top, top, top Nossa, mas o motorzinho Sei lá hein Tá meio engasgado esse motor hein Tá igual eu falando 3 milhões e meio hein 3 Nossa 3 milhões e meio mano 3 milhões e meio Dá pra gente Chegar nesse carro hein 3 milhões e meio velho Olha esse aventador velho SV cara Menino A gente ficou num carro desse Já era hein Eu Eu consigo fácil Pegar esse dinheiro ali hein Juntar mais um pouquinho Tá ligado Nossa Olha isso Deixa eu ver os outros Esse aqui é 1 milhão e 800 mil Ah não Aí não 7 milhões Menino Olha esse velho 7 milhões Esse carro aqui velho Minha mãe do céu Mas quem não tem um veneno tem um aventador mano Olha isso velho Que carro top velho Quem tem desse aqui é o gordão lá né O mecânico ó Deixa eu ver Tá dando treta ali no chat ali Alguém tá Tá lá no leite Eu não sei não Depois tem que voltar lá Sempre que eu não boto a cara aparece alguém no leite Mano Esse carrinho aqui Falo pra vocês Deixa nos comentários Eu não vou pegar ele agora Porque eu não tô com dinheiro né Mas deixa nos comentários Se a gente não pega esse aventador aqui Eu creio que esse aventador aqui é top mano Tá hein Já vimos o aventador Vamos ver outros aqui hein Esse aqui é a McLaren Beleza 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 Tá A McLaren não tá dando pra ver mano Tá dando uma bugada aqui Que eu tô indo pra fora Tá ligado Nissan Vamos ver esse Nissanzinho aqui Ah Esse carrinho aqui é mais pra quem faz drift Ó 8 milhões Menino do céu 8 milhões Essa pagana Olha isso Cara 8 milhas Caralho Eu queria uma dessa Mas a gente não tem grana não 8 milhas não Pra comprar agora Ó Meu Deus 1 milhão e 800 mil Nessa bosta Esse Tesla aqui Esse Tesla tá 1 milhão Ó Carro elétrico Não é feio não mano A carrinha até que é bonitinha Mas por dentro é meio que simples 2 milhões Audi R8 Ué A gente não viu um Audi lá em cima Por Por menos Eu tô ficando doido Já tá voltando tudo de novo Do início Não Pra ver Calma aí Voltou tudo? Ah Voltou 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 Cara É Acho que era o Audi R7 Que eu vi Então é isso aí Eu acho que Eu acho que dá pra gente Pegar aquele Aventador O que vocês acham? Eu vou lá na Vou lá na minha fazenda Acho que tá tendo alguma merda lá Tá ligado? Tô vendo umas treitinhas No chat ali Os caras falando Um negócio de Voltar em leite Que não sei o que Deixa eu ver O que que tá tendo lá na minha fazenda Sempre tem algo Sempre Cheguei aqui na fazenda Deixa eu ver se tem alguém aqui Que eu tô vendo Uma discussãozinha Vou dar uma olhada aqui já Vou passar mil já Pra saber Tem um cara ali Tranquilo Deixa eu só verificar Se tem mais pra cá Mais ninguém Mais ninguém Deixa eu verificar Quem é aquele cara ali Calma aí Ah O cara é aquele E aí mano Já tá lá com registro Já em dia? Já tá com registro em dia? Vai pegar o leite? Sim Paguei uma semana lá Pra você segurar E pagou quando? Ontem Ontem Tranquilo Tranquilo aí Pode continuar aí de boa Você viu alguma coisa diferente aí? Alguém 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 passou por aí agora? Não, porque eu cheguei Cheguei agora Demorou Tem um cara lá Que parece que ele desceu Esse morro aqui Muito honrado com a moto aqui E a polícia tá reclamando lá Tranquilo 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 Desceu esse morro aqui Deixa eu ver que morro ele desceu Talvez os caras estão ali embaixo Tá ligado? Deixa eu ver Nada, nada, nada A gente tá bem no pontinho aqui Não vejo nada Não tem ninguém Ninguém, ninguém Voltando aqui Vamos ver que tem o cara aqui Tem outra zona ali Beleza Tô procurando ele Tô procurando ele Opa Fala aí, irmão Opa Desce aí Desce aí Opa Tem que ver porque você saiu De dentro da minha oficina ali Eu não tô entendendo isso Mas tá tranquilo Não, não sei nada não Pode dar uma brigada lá Não usou nada não, né? Tô vendo que esse carro Só tava batido, irmão Ah, tava batido não Cadê o outro rapaz Que tava aqui Nossa, cara Se escondeu Irmão Você tá aqui há bastante tempo Esse cara não entrou ali dentro daquela garagem Com o carro batido, não? Ele entrou e saiu Sim, mas ele entrou e saiu Mas tava quebrado ou não tava? Tem certeza Ele devagarinho Entrou lá e saiu Aham Pode crer aí, tá Tranquilo Fala aí O que você tá querendo, irmão? Só tava vendo aí Pra dar uma tonada aí Na Maroc Aí você entrou lá Ia dar uma tonada Acabou o leite da vaca, velho Ah, não sou nem mecânico Sou novo nessa idade Esse carro aqui é alugado ainda Acho que nem dá A modificar ele Acho que a concessionária não deixa Não, a gente não mexe com o carro alugado aqui não, irmão Só tem que ir Tá trazendo um carro comprado, tá ligado? Vou tá trabalhando aí Pra comprar aí um Sonho meu Entendi E você já tá registrado aqui Pra tá pegando leite? Já, já Paguei pro Thiago Pode crer Tranquilo Tranquilo, tranquilo A moto ele já tá também Tá aberta aí A traseira aí Tá aberta a traseira aí O cara tava pegando leite de outro lugar Mano Outro novil O cara falou que acabou o leite Ué, o que que é isso aqui no chão? Tem uma arma aqui no chão, tio Oxi Estranho, hein Estranho Eu tô achando muito estranho isso, cara Deixa eu dar uma entradinha ali na frente Deixa eu pegar minha moto aqui Deixa eu checar aqui Deixa eu ver se esse cara não mexeu em nada aqui dentro Sempre tem uma coisa, tá ligado? Ah, já sei porque ele não mexeu, rapaz É porque o carro é alugado Aí não tem como mexer, tá ligado? Por isso que ele meteu aquela Porque se o carro fosse dele Ele teria usado ali, tá ligado? Eu tô ligado nisso, rapaz Eu tô ligado Esses caras acham que eu sou besta, tá ligado? Sou não, mano Sou não Tô bizonhando esse cara aí que tá querendo Eu sou Tonhão, Tonhão Fala Fala Já foi decidido qual é o mecânico que vai ficar aqui? Então, já Pior que já, irmão Eu vou ligar pra ele mais tarde aí Mas já foi decidido sim, irmão Na real tem que ter que ver mais um depois Mas isso aí vai deixar mais pra frente, tá ligado? Qualquer coisa eu faço um anúncio aí Ahn Pode ser, então Tranquilo, irmão Vou pegar um leitinho ali Pode crer, pode crer Deixa eu ir checando aqui Tá tranquilo, tranquilo As vaquinhas tão tudo mansa Beleza, a vaca tá louca A vaca tá louca A vaca tá louca A vaca tá louca Que vaca tá louca, irmão? Cadê tu? Vaca tá louca? Calma assim, mano Cadê o cara, tio? Sai de mim Ixi Tá usando droga, caralho A vaca tá correndo atrás de mim Ajuda Ué, mano Isso é louca, irmão Ah, tá usando alguma coisa, tio Não tem como O cara tá correndo ali De nada, mano De nada Não tem nada, velho Tranquilo, tranquilo Mas o que que tá tendo aqui? Cara, pra ver se você estiver bem, tá safe, cara Que é tranquilo aí, tá bom Tranquilo O que o cara tava no meio da rua? O que tá acontecendo aí, mano? O cara acabei derrubando ele Cadê o cara? Ô, aqui, esse cara aqui, ó Que tá abaixado aqui Ah, esse cara aí? Machucado, ele? Ô, tem que dar o pagamento lá Eu bati na moto Eu bati na moto Eu fui sair da garagem ali Ele passou a ser de moto Aí fica difícil Mas tá bem, cara? Não, não Calmei, calmei, Gordão Eu vou guardar a parada aqui, calmei Tô bem, tô bem, senhor Deixa eu botar aqui a parada aqui Ali, guardar Tranquilamente Vou aproveitar Eu quero comprar uma bike, tá ligado? Cadê o cordão ali, mano? Calmei, Gordão, caralho Calmei, Gordão Animal da porra Calmei, calmei Ô, deixa eu te perguntar Dá, dá caroninha Deixa eu te perguntar Você sabe onde é que fica a loja de bicicleta aqui, velho? Bicicleta? Não sei se Só peraí Eu tenho que ir lá Pegar o emprego de mecânico lá Ah, pode crer É que eu tô querendo dar uma atestada ali, mano Tá ligado naquela pistinha ali Polícia? Tá vindo atrás? Será? Não, acho que não Beleza, bora lá Não, passou reto Mas você vai comprar também? A barba de bicicleta? Eu já tenho Mas você vai conseguir pedalar ali, velho? É R$500 É R$500 Consigo Dá uma manobra Ah, pode crer Eu quero ver, hein, mano Essa aí Não é nada contra, não Mas aí É que eu também treino, tá ligado? Direto de bike aí, velho Aí eu vi aquela pistinha nova Porra, tem um caminhão no meio da calçada aqui Estacionou bem o cara, hein Polícia já prende Já bortei Vou pegar o mecânico lá Deixa o cara ir lá, né O cara vai pegar o trampo de mecânico lá Ele vai fazer uns pagamentos Provavelmente ele já usou lá, né Pedir ele pra tirar esse capacete aqui Que tá grudado, essa porcaria, mano Não sai não, velho Sai, capacete louco Fica grudado, mano Ó, eu tô pensando em virar prefeito, mano Vou até falar com o Gordão O que que ele acha, mano Eu acho Sei lá, nem sei se ele vai participar Aí, vambora Ô, Gordão, tira aqui pra mim Esse capacete aqui Boa, boa, boa Eu acho que acabou Quebrando o seu óculos Não, tá tranquilo, ó Tranquilo Óculos falsificados, tá ligado Vou pegar um original Ô, Gordão Tô pensando em se candidatar pra prefeito O que que você acha Eu acho uma boa Ah, você já se candidatou? Eu não Os moleque tava querendo Que eu me candidatasse Mas é Muito empenho Entendi Oita O cara bateu bonito aí O gondão tá com lag do caralho Vem daquele avião, cês lembram? Ele ainda leva lag do sapo Tem que dar com o dinheiro na mão Ou eles aceitam cartão lá no local? Eu acho que aceita cartão Ah, tranquilo Bora lá Comprar essa bike Eu te passo a minha Te passo a minha Não, não, não Tranquilo Eu quero comprar uma, tá ligado? Eu quero comprar uma nozinha Claro É porque eu não sei onde que é, tá ligado? Aqui na pista Acho que tem alguém que vende Aqui mesmo? Vende? Será? Aqui tem gente que vende? Será que é aqui? Onde coloca guarda as bicicletas Aqui é a parada Ah, ali ó Ah, aqui vende Pode crer, mano Deixa eu ver aqui Comprar Ih, tem que ter dinheiro na mão Tem quinhentão aí? Tem não Calma aí Deixa eu ele pegar aí Calma aí Na garage Vou pegar aqui Ah é, na garage tem Na garage tem Deixa eu ver ele na garage Pegar o quinhentão ali Deixa eu guardar meu carro lá Antes que, Robin Exatamente Guardar, mano Aquela ali é um carrão, né tio? Vamos ver, hein Será que eu vou conseguir, mano? Vamos dar naquela pistinha ali Ou acho que eu vou fazer a inscrição lá Pra prefeito mesmo, mano Tá ligado? Eu acho que eu sou bem qualificado Vou virar prefeito aqui, mano Todo mundo me conhece Dom da fazenda Não sei o que O que vocês acham, mano? Retirar E vai ter mais RP, né, mano Pra nós Vai ter mais RP Eu vou ter que fazer várias coisas Pela cidade aí, mano Acho que vai ser top, mano É, não sei se eu vou ganhar também, né, mano Mas eu vou me candidatar, tá ligado? Pode ser que o pessoal não me aceita, mano É RP, tio Os caras podem não querer, né? Vambora Quero ver se eles vão dando manobra, hein, gordão Quero ver Que isso, cara Já tá mandando ali uns backflip Quase tem 4x4 cruzado, velho Calma aí Aí Minha BMX é vermelhinha, tio Minha é vermelhinha Ai, caralho Ó, aqui a gente já manda assim, ó Manda de ré, manda de ré Tem que mandar um mortal Tem que mandar um mortal Ixi Eu, gordão? Cuidado Vai tomar Vai tomar Vai tomar uma bola aí Botaram uma placa no meio do bagulho Ô, louco Mas tá mandando uns aqui Só tô um pouco lerdo Aí, ó Vamos pegar a velocidade aqui São quantas? São duas pistas dessa aqui, mano? Espalhada aqui na cidade? Não sei Parece que tem uma lá na praia Olha só, mano Não sei como é que pega a velocidade É caps look, né, mano? Vocês vão ver um barulhinho chato Calma aí Eita, porcaria Passei direto da rampa Calma aí Meu Deus do céu, mano Vambora, hein? Ah, não, gordão Nossa, gordão Cuidado aí, mano Quando é que você passar direto ali Tem uma fogueira Aquela fogueira queima Ih, rapaz É complicado Aí eu só saio daqui Quando mandar um backflip quadrado, velho Ih, caralho Deu ruim Acho que eu masquei a perna Ih, gordão Caramba Vem, calma aí Vou chamar o Samu pra você, gordão Falei pra você, mano Tem que ser treinado Calma aí Caramba Ah, caramba É ser mesmo Chamei aqui Calma aí Deixa eu ver se vai vir aqui Ih, gordão Não aceitaram não, hein Será que eu não... Acho que tá sem Samu na cidade Chama a polícia Eles me levam lá no hospital A polícia A polícia vem aqui? Vou chamar ela aqui Calma aí Você me leva lá no hospital A polícia também tá fazendo trabalho de Samu Tô não sabendo Você pega uma cadeira de roda e uma de carro É, pode ser também É, a polícia da vina A polícia da vina Ela, ela... Eu acho que ela tem a cadeira de roda atrás Ela tá aqui já, ó Olha ela aqui já Caramba Deu ruim pra caralho Boa tarde, senhores É que o meu amigo ali Ele tava andando de bike Ele acabou caindo ali, ó Aí ele acabou ralando o joelho ali Acho que machucou mais bastante Eu acabei chamando o Samu Só que ninguém veio Oi, Steve Tá perdendo muito sangue, hein, Steve Ô, Steve Mas não falaram lá na Santa Casa Que teria médico a essa hora? Lá dentro? Lá dentro do hospital Na Santa Casa Caralho Tem médico lá Vamos levar o... Me ajuda a carregar aqui Ele tá muito pesado Vamos carregar ele aqui Cuidado, cuidado com ele Senão isso vai te machucar mais Meu Deus do céu, velho Eu só queria andar de bike, mano Olha isso que dá, velho Aí, Rocão, você pode ajudar Sempre acontece alguma coisa Calma que eu vou pegar o pé aqui Quer que eu ajude aqui também? Ah, pode ir, pode ir, tranquilo Eita Vocês vão levar ele até no hospital ali mais próximo? Vamos levar até o... De lá de baixo, lá Ah, sim, entendi, entendi Caralho, que que aconteceu? Ô, ô, aquele soldado ali é forte, viu? Aquele ali é forte, mano Puta que pariu, você viu o tamanho do bicho ali? Meu Deus do céu É um treinamento que eles fazem aí, diferenciado, mano Rápido Meu amor Leva ele, só ele pode se machucar Caralho Ele é um herói mesmo, ele é um herói Você é um herói, viu? O que 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 tá acontecendo, pô? O que que tá acontecendo? Ele caiu de bike ali, mano Eu falei pra ele, rapaz Você tá um pouquinho acima do peso Não, é você andar de bike Aí eu tenho, mas daqui ele tá banho, rapaz Aí ele foi fazer ali Foi fazer uma manobra ali Caiu de joelho no chão Mas ralou todo, velho Melhor Mas como é que... Não, o melhor Mas como é que a bicicleta aguentou ele, pô? Ai, eu já não sei Melhor pro policial, velho Melhor pro policial, velho Aí a bike dele tá ali, mano O policial foi um herói Aguentar Meu Deus, entortou no meio a bicicleta Olha aqui, essa dele aqui Essa aqui é o chão aí Só o arame, só Só o arame Essa aí é a minha Essa aí já tá envergada já, mano Por causa dele Eu gosto de vir assim E voltar de ré, mano Tá vendo? Opa, foi mal Foi de ré, calma Sai, sai, sai fogo Sai Não, não, não Meu Deus do céu, mano Eu tava pegando fogo aí, tio Que que é isso, velho? Essa fogueira do caramba Quase que vou pro Beleleu, velho Tem que tirar essa fogueira daí, mano Ô, peraí, peraí Meu tio mora aqui, velho Ô, peraí Como é que ele vai se aquecer? Meu tio que mora aqui Não, mas aí, mano Aí tá tendo perigo pra sociedade E padrão, tá ligado? Não, mas meu tio mora aqui Ele tem que se aquecer Não, mas aí não é lugar de casa não, mano Aí ele tem que ir pra um local social Aqui, a foto nossa Ó, tem uma foto nossa junto aqui, ó Eu sei, mas ele tem que ir pra um local social, mano Aqui pode machucar o pessoal, mano Ô, mano Voltei com a bike aí, mano Deixa a bike do gordão aí, tá ligado? Essa aqui é a minha, essa aqui é a minha Ah, tá, cadê a bike do gordão, mano? Já levaram, já, velho? Tá aqui, ó É um pedaço de cano, só Ah, aqui, aqui, acho Será que a polícia vai trazer o gordão de volta? Acho que vai, né? Ah, tá voltando ali, tá voltando Será que já liberou ele? Cuidado, cuidado Eita Acho que liberou ele já, hein Deixa eu ver se já Ah, já, já tá andando lá, já, ó É uns remédios milagrosos Ah, porra, mas toma cuidado aí, pô Ô, senhores É, então, ó Tem uma fogueira ali atrás Que ela é meio que Que é prejudicial pra nós aqui Que fica fazendo exercício ali atrás, ali, ó Aí eu queria saber, senhores Se não tem como apagar aquela fogueira ali, ó Essa aqui, ó A fogueira aqui, ó Direto a gente aqui vai fazer a manobra Aí pode dar uma velocidade a mais, tá ligado? Vem cair aqui, ó Essa fogueirinha aqui, mano Pode fazer um virar uma churrasquinha Aí tem que ter dado um jeito Rapaz Essa fogueira aqui não vai apagar com açúcar Entendi Não Tipo assim, é Vai tentar falar com o prefeito, governador Sei lá Pra tirar isso aí, né Porque se não Positivo Eu vou Talvez eu gostei o contato com algum deles pra tirar Tranquilo, tranquilo Eles também conseguem tirar aqueles negócios ali atrás Pra você não bater e cair, entendeu? Sim, sim Isso aí, por causa dos moradores de rua Que fica aqui, entendeu? Então, eu sei, mas aí Eles querem se aquecer aí Mas aí o morador de rua Ele pode ir pra um local social, né Que o próprio prefeito disponibiliza aí Entendo Ou também, quando sair daqui Apagar o fogo, né Pelo menos Cara, o cara com charotão Meu Deus Olha o outro aí, ó Olha o outro aí Que isso? Cuidado aí, tem um acidente de fogo aí, pô Cuidado aí, policial Cuidado aí Ô, senhor Ô, senhor de cabelo verde Pode falar Tô gostando de ter as ideias Por que que você não se candidata a prefeito? Certo, tô pensando Mais essa máscara aqui Pode? Essa máscara aqui Tira ela aqui, ó Alguém, pera aí Prendeu aqui Mas cara, aperta a polícia Tirei, já Cê, 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 é É mina ou é mina? Não dá pra entender Rapaz Então, é o seguinte, pessoal Espero que a gente consiga ajudar aqui, viu A gente agora vai em deslocamento A uma QRU aí, uma correncia Qualquer coisa, só se amar Deitado aí, viu Muito obrigado, essas polícia Muito obrigado pela ajuda aí Ajudar o rapaz aqui De nada Eu acho que ele aprendeu aí E jamais vai andar mais de bicicleta Até ele perder uns quilinhos Tomar cuidado Bem pequena essa bicicleta, viu Sim, sim Tem que começar pelo básico, né Exatamente, exatamente Boa sorte pros senhores aí É, Gordão, aí é com você A rodinha quebra A rodinha não suporta, ele tem que ser uma feita de aço ou de chumbo Aí acho que Boa noite pra vocês, viu Boa noite pro senhor também Boa noite, boa noite Gordão, sua bike aí, ó Pega aí Claro, vou mandar umas manobras agora, cara De roubaram a minha, mano Que isso, que você vai mandar de novo Cuidado Cuidado Caralho, não tá querendo matar agora, porra Caralho, lugarzinho massa, mano A gente vai fazendo manobras, se liga É pouca pista pra muita gente Sim, mano, cuidado aí Cuidado aí, não bater na cabeça do outro aí Tenta mandar um morto Que isso, mano Eu sou, eu sou tipo um Empinar, vou empinar Nossa, o Gordão tá Tá querendo se quebrar de novo, tio Nossa senhora, velho Cuidado aí, mano Você vai se machucar aí, fi Ai Mortal? Será que dá um mortal? Acho que mortal não, hein Bom, guys, eu vou ficar com o vídeo por aqui Com vocês, eu vou ficar aqui treinando mais um pouco Tá ligado? Ficar treinando mais um pouquinho aqui E a parada do prefeito lá, mano Eu acho que eu vou me candidatar, hein Eu vou fazer a inscrição lá Eu não sei ainda o que que tá precisando pra fazer Eu sei que tem que preencher uns papéis lá, tá ligado? E aí fica melhor, né, mano Vamos fazer a inscrição pra prefeito Será que você só precisou de prefeito na cidade? Aí se a gente for aprovado, tá ligado? A gente vai virar prefeito, mano Então deixa aquele like, compartilha O que que vocês acham da ideia? Valeu, falou Isso Você foi a shadow to my life Did you feel I'm not the star You fade away Afraid I hate my side of sight When I see you I love Where are you now? Where are you now? There you so In nas In as que With Transcrição e Legendas Pedro Negri